Olá, amigos, colegas, alunos, olá, congressistas. Hoje nós estamos no segundo dia do evento, estamos aproveitando, o pessoal está fazendo as oficinas e nós estamos aproveitando para falar com os professores. E hoje eu trago para vocês o professor Zé Ricardo, José Ricardo Caetano da Costa, que é carinhosamente conhecido como Zé Ricardo. Exatamente. Um professor lá do meu sul, então, com muito carinho, nós vamos conversar um pouquinho hoje. O professor Zé Ricardo, ele trabalha com a gente na RBDS, que é a Revista Brasileira de Direito Social. Essa revista que a gente tem inovado no cenário previdenciário e no cenário de direito social como um todo, né, Zé Ricardo? É verdade. Queria que você falasse um pouquinho para o pessoal que está participando do evento a importância da revista. Qual foi a nossa ideia quando a gente montou? E você, que na verdade é o editor-chefe, né? Eu e o Marco Seral trabalhamos em conjunto. Mas foi importante, muito importante. Na parte de apoio, quem realmente faz ali é o Zé Ricardo. Zé, fala um pouquinho para o nosso público a respeito da revista. É interessante. A história da revista, ela está junta com o Congresso, com o Quarto Congresso. Nós estamos agora no Quinto, né? E no Quarto Congresso, nesses entremeios, entre palestras, oficinas e tudo, a gente conversou e disse, olha, é um sonho que o Eprev tem, um sonho antigo, né? De termos uma revista, porque o Instituto já ganhou uma envergadura que precisa de um canal, né? Para discutir, para refletir mais academicamente e teoricamente e tecnicamente, né? As questões que nos afetam, né? No direito previdenciário. E o doutor Roberto e Ana Paula foram os grandes incentivadores justamente para que a gente pudesse, então, a partir daquele momento, então, nós temos aí um ano, né? Pouco mais de um ano da revista. E a gente teve uma ideia muito interessante, né, Ana Paula? De fazer essa revista quadrimestral, ou seja, ela não é anual, não é semestral. Ela entra numa lógica, assim, de publicar seis, sete artigos por edição, mas em compensação a cada quatro meses. Ou seja, dá um ciclo maior, assim, de produtividade, né, de circulação de autores, de artigos e tal. A espera para os autores, ela é pequena, né? Porque isso é um grande problema nas revistas que são anuais, por exemplo, ou semestrais. É um autor manda e daqui a pouco o ano que vem, e aí já houve mudanças, né? Você já tem um cenário diferente, já passou um monte de alteração na legislação. E o artigo que foi aprovado fica meio defasado. Então, é interessante essa perspectiva da RBDS, né? Que a gente carinhosamente, como a gente chama, né? Essa revista brasileira de direito social. Porque ela entra numa lógica um pouco como o Just in Time, né? Ela vai sendo muito mais, né, flexível e rápida. E ela aparece, né, num momento que foi muito importante para o IEPREV, porque a gente estava no primeiro concurso de artigos jurídicos. Isso, isso mesmo. Então, a gente já vinha com uma ideia um pouco de trazer, um pouco de cientificidade, trazer a tecnicidade para dentro do direito previdenciário. Exatamente. Aí a gente elaborou juntos, eu, você, Marcos Peral e o professor Roberto, o primeiro concurso de artigos jurídicos. Exatamente. E dessa data que a gente se reuniu, fez aquelas correções dos artigos, o Ricardo falou, gente, por que a gente não capitaliza essa força toda de trabalho e começa a desenvolver uma revista? E conseguimos, né, Ana Paula, graças a Deus, conseguimos manter o fluxo normal. Ou seja, publicamos, né, no primeiro quadrimestre, a primeira, depois a segunda, né, no segundo e no terceiro, fechamos com chave de ouro em dezembro. A gente ficou em dia. E agora, convidamos a todos a acessar o site, né, está lá a primeira de 2019. Então, nosso primeiro número já está lá, né, o Miguel Corvati tem artigo, né. Foi lançado agora, né, a gente lançou para o... Lançado agora, praticamente, para o quinto congresso, né. Então, realmente, coroou, né, essa trajetória da RBDS e preencheu um vácuo, né, Ana Paula, muito, que estava ali, ou seja, nós estávamos precisando, realmente, de uma revista, né. Com certeza. Desse, né, com esse... E dessa qualidade, né. E aproveita e conta para o pessoal que está nos assistindo, você tem toda uma bagagem, né, Zé Ricardo? Não é simplesmente, ah, eu vou fazer uma revista e começo amanhã. Além de tudo, você vem também, você tem um ambiente acadêmico. Conta para eles um pouquinho, você é professor de programa de mestrado e doutorado, né? Sim, mestrado, por enquanto. Mestrado, isso. Nosso doutorado ainda não foi aprovado. Mas você já tem um trabalho de produção científica, né, bem importante lá na sua região. Nós temos um trabalho na FURG, né, na Universidade de Rio Grande, que é bem lá na pontinha, né, do Rio Grande do Sul, na cidade de Rio Grande, né, ao lado de Pelotas, né, na cidade que eu resido, né, e trabalho em Rio Grande. E nós temos um programa de mestrado em Direito e Justiça Social, onde, na área de Seguridade Social, eu que faço as orientações das dissertações. A gente tem produzido bastante. Aliás, no livro, agora, Direito Previdenciário em Crise, para a felicidade nossa, tem três artigos do nosso grupo de pesquisa, que se chama CIDJUS, Cidadania, Direitos e Justiça. É um grupo de extensão que desembocou lá também na pesquisa. Então, nós temos cadastro no CNPq. Sim. E as meninas aqui publicaram, né, a gente ficou muito feliz, a gente mandou para o evento, foi aprovado os artigos e também a gente está contribuindo, né, com o livro do Eprev, um livro que realmente nos orgulha muito, né? Quando a gente recebeu, assim, quase 600 páginas, né, o difícil vai ser levar para as meninas lá cinco exemplares, vão pagar excesso de bagagem, isso é certo, porque são os tijolos, né, aqui, né? Cinco livros passa os 12 quilos, os 10 quilos. Mas a gente tem muito prazer em realizar essa obra. Na verdade, eu acho que é a Consolidação, porque é o segundo livro do Eprev. Então, a gente realizou o livro do ano passado, né, que foi o livro a respeito daquela... A gente estava vivendo a perspectiva da reforma, então a gente tinha 287 não aprovada, e a gente já tinha a ideia de que essa reforma viria esse ano também. Então, ano passado, a gente tratou dos pontos controvertidos. Então, a gente falou, olha, direito previdenciário, né, temas atuais e pontos controvertidos. A gente já viveu essa experiência ano passado, que foi com o professor Marcos Serau e o Roberto, e a gente conseguiu chamar muitos dos nossos palestrantes, e alguns convidados, inclusive você está lá também. E aí, esse ano, a gente falou, olha, agora a gente já está com o concurso de artigos consolidados, já estamos com a RBDS em pleno vapor, ela teve uma aceitação no cenário previdenciário excelente. Além de artigos de regime geral, a gente tem artigos de regime próprio, previdência complementar, e inclusive não são só advogados. Então, tem advogados escrevendo, magistrado, médico perito, a gente conseguiu ampliar o leque e atender a comunidade com todas essas necessidades. E estamos lançando, para você que está nos acompanhando de casa, estamos lançando com muito carinho, quem veio para o Congresso recebeu o seu exemplar, essa obra maravilhosa agora, Direito Previdenciário em Tempos de Crise. Então, estamos vivendo agora essa questão da reforma, de uma forma muito mais direta e refletindo. O que é mais importante, assim, né? Construindo conhecimento científico, né, doutor Ricardo? Porque, se a gente discute só com o senso comum, empobrece o nosso discurso e a gente perde a força que nós poderíamos ter na discussão. Me parece que ficou bem claro, ontem, pelos debates que a gente teve, que, assim, a princípio, ninguém é contra a reforma do sistema, é óbvio. O que a gente precisa? Ajuste, né? A gente precisa ter as bases disso, né? E essas bases passam por uma discussão acadêmica também, né? Porque, senão, pelo senso comum, é difícil construirmos regras oradoras, né? E regras justas, né? Principalmente para a população mais carente, né? E se a gente tiver que escolher o que vai cortar e onde vai cortar, Ah, isso não é uma decisão para amanhecer e dizer. Exatamente. Essa é uma decisão que passa por todo um conhecimento que a gente já tem, que a gente tem que aplicar. Daí a importância dos artigos científicos, da produção nossa, da própria RBDS como canal aglutinador, né? Para que esses artigos também, os autores se incentivem e possam publicar. Como resultado das nossas especializações, que os alunos fazem lá, monografia, fazem seus artigos. E aí a revista vai, potencializa, canaliza e publica, né? Os melhores artigos, coloca para avaliação. Nós estamos entrando, isso é um dado importante, Ana Paula, para quem está principalmente na academia, em função do LATS e tal, nós estamos entrando agora no processo de avaliação no Qualis, né? A CAPES está abrindo, já abriu na área da educação, o próximo certamente será o direito. Nós estamos pedindo um Qualis para RBDS, porque nós já temos o requisito que são os três números publicados. Mas, na realidade, temos quatro já. Então, vão pegar a CAPES, pega os três últimos, e a gente vai conseguir entrar no extrato Qualis, o que vai dar um up, certamente, bastante grande. E vai incentivar quem tem que fazer a pontuação acadêmica para que essa pessoa participe também. Zé Ricardo, eu sei que você tem uma oficina daqui a pouco. Obrigado, eu tenho uma oficina sobre o deficiente. Ele ainda vai prestigiar a gente com os seus conhecimentos sobre a aposentadoria do deficiente. Sem dúvida. O doutor Zé Ricardo também é, na verdade, renomadíssimo na área da perícia biopsicossocial, um dos inovadores, quem trouxe ela para dentro do âmbito do direito. Então, é muito importante que o pessoal, que todo mundo já te conhece, mas para aquele que, porventura, está vindo no Congresso pela primeira vez, não conhece o professor, hoje teve essa oportunidade aqui no Bate-Papo Previdenciário. E eu te agradeço. Muito obrigado, eu fico muito grato. Em nome do IEFREV, em nome do doutor Roberto, pela tua presença sempre carinhosa conosco. Pessoal, grande abraço. Daqui a pouco vamos seguindo com mais algumas personalidades.